Olá pessoal, aqui é o professor Dalton Campos Rock falando e hoje eu vou mostrar as diferenças dos meus três livros de viagem astral, projeção astral, projeção da consciência. Eles podem ter até uma capa, digamos, parecida, mas o conteúdo é absurdamente diferente. Eu vou explicar qual a diferença rapidamente, tá? Esse aqui foi meu primeiro livro. Ele é show de bola. Ele é fininho, ele tem 210 páginas, e ele é o que o título diz, ele é prática. Então ele tem uma pequena introduçãozinha teórica, mas com imagens ilustrativas. Eu gosto muito de pôr imagem nos meus livros espiritualistas, porque eu gosto de esquema, gosto de desenho, gosto de coisa didática. Fui professor de informática mais de 25 anos, uns 27 anos, e eu gosto de ensinar, eu sei ensinar. Eu tenho prática de sala de aula, de pegar o pincel atômico no quadro branco e explicar, ensinar didaticamente. Então isso me faz ter experiência para ser um excelente escritor. Então esse livro aqui, ele é de prática, ele vai direto ao ponto. Você senta, fecha o olho, relaxa, pensa nisso, faz aquilo, aquilo outro. E ele vai, então, fazendo a... ele entra direto na técnica passo a passo. Então a pessoa não precisa de saber nada. Primeiro ela dá uma lidinha na técnica, né? E depois ela vai lendo ou memoriza e depois ela faz sozinha. Então esse livro serve para qualquer um. Olha, eu não sei nada. Claro que tem uns termos técnicos que é da área da projeção astral, não tem como fugir. Eu tenho que usar esses termos, né? E quem nunca viu nada sobre isso pode estranhar os termos. Mas essas técnicas, elas estão muito didáticas. Olha só como é que elas vão passo a passo. Eu fui fazendo até, ó, prática de autoproteção bioenergética espiritual, né? Em itens práticos, ó. Faça isso, faça aquilo, aquilo, né? Então é muito prático. Esse livro é um sucesso de vendas. Quase cinco estrelas lá na Amazon. Então esse é de prática. Esse aqui é um livro de explicação aprofundada sobre viagem astral. Esse não é de prática. Esse explica, né? É tecnicamente, né? A psicosfera, cordão de prata, cordão de cobre, cordão de ouro, né? Duplo etérico, corpo físico, corpo astral, corpo mental. Esse aqui, ele já é ligeiramente mais grosso. Esse aqui tem 264 páginas, ok? Que na conclusão tá 263, mas ele vai em 266, sete ou oito páginas, 268 páginas. Esse aqui. Então vamos dar uma olhadinha rapidamente nos itens aqui do sumário, tá? Sinônimos, o que é a consciência, estágios da consciência, manifestação da consciência, planos de evolução, a viagem astral, a projeção mediúnica, o holossoma. Esse livro, ele é técnico, mas ele é um técnico teórico, tá? Esse livro aqui, eu fui muito rigoroso nos termos, expressões, a didática, também. Esse aqui, eu não me lembro se ele é ilustrado. É, ele é ilustrado também, ó. Ele é ilustrado também, ó. Olha só, meus esquemas, ó. Então, todo livro meu é ilustrado, ó. Eu explicando, né? Olha só esse aqui, ó. Ilustrado também. Eu não sei quantas imagens que ele tem agora de cor, mas a maioria desses... E esse aqui, esse livro é de relatos, é de casos de viagem astral. Aliás, todos os três são quase cinco estrelas na Amazon. Na Amazon, né? Fica 4,5, 4,7, 4,3, quase cinco estrelas na Amazon. Então, esse aqui não é ilustrado, não, né? Então, ó o caso. Parte 26, visitante. Vê se larga o osso. Sempre com bom humor eu escrevo, né? Parte 21. Os poetas também vivem de amor, mas é tudo projeção astral. Parte 22. Memórias e recordações. Parte 18. Aterrissando entre irmãs. Parte 3. Curso intermissivo. Esse aqui é dos meus casos. Eu conto as minhas projeções, né? Eu dou um toque de retórica para ficar agradável de ler. O intelectual, o sentimental e o místico. Então, todos os três livros são sobre viagem astral e todos totalmente diferentes. Eu usei esse desenho bacana aqui que eu comprei. Que eu tenho os direitos autorais do rapaz aqui se projetando. E eu mudei o cenário, mudei a perspectiva. Mas são livros diferentes. Eu espero que você aprecie e que você goste. Goste. Paz e luz. Muito obrigado.